Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Zamar do blog Sonho de Homeoffice.com Sou empreendedora digital, trabalho como afiliada de produtos digitais em casa Hoje eu vim contar pra vocês sobre um plugin chamado Fiat Links E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações no sininho Eu já adquiri esse plugin há alguns meses, mas eu queria testar os resultados dele antes de vir aqui contar pra vocês dessa novidade Porque eu fiquei encantada com as funcionalidades que ele possui Além dele gravar o cookie do visitante, eu vou te explicar um pouquinho ele aqui E daí a gente vai lá pra tela do meu computador, porque eu tenho que mostrar pra você entender como é que ele funciona O plugin funciona pra blog, pra minisites, pra microblogs, principalmente pra você que trabalha como afiliado, tá? Digamos que uma pessoa entre num artigo do meu blog A pessoa entrou, navegou por todo o meu artigo Quando ela vai clicar em sair do meu artigo ou em voltar O plugin redireciona a pessoa pra página de vendas do produto Então o que que acontece? Se o meu texto não foi persuasivo Eu não consegui convencer a pessoa em clicar no botão pra conhecer o produto A hora que ela ameaçar a sair da página, ela vai ser direcionada pra página de vendas, tá? Ou pra onde eu quiser direcionar, pra uma página de entrega do ebook Ou seja lá qual for a intenção desse meu artigo Mas qual que é a vantagem maior? Ele não é só um plugin de redirecionamento A pessoa, ela vai pra página de vendas, mas lá em cima no navegador fica constando a sua URL Então isso pro Google é muito bom Porque durante todo o tempo que a pessoa estiver ali ouvindo o vídeo de vendas Tudo vai aparecer aos olhos do Google Que a pessoa tá dentro do teu blog E isso é bom pra você Não é bom quando uma pessoa entra e já sai Então com esse plugin O Google acha que a pessoa está permanecendo dentro da sua página Enquanto ela já está lá na página de vendas Caso a pessoa não fez a compra Foi pra essa página de vendas Então é uma segunda chance de você vender Porque o produtor, ele já tem uma página que foi testada várias vezes, né? Pra conversão Ele usa textos e vídeos com gatilhos mentais Então a chance de você vender ali aumenta Caso a pessoa saia de lá sem comprar Ainda tem uma vantagem O cookie dessa pessoa ficou gravado pra você Com seu código de afiliado Então caso essa pessoa volte mais tarde E acabe caindo direto na página do produtor E efetue a compra Ainda assim você vai receber a comissão Porque ficou gravado o seu link de afiliado Quando ela fez essa visita na primeira vez Através do seu link O plugin é interessante também pra quem trabalha com face ads Com anúncios pagos Porque primeiro você lança a tua campanha Direciona pra um artigo do seu blog A hora que a sua campanha for aceita O que que você faz? Você vai lá, ativa o plugin dentro do seu artigo E quando a pessoa clicar Ela vai cair direto na página de vendas Então com isso você vai diminuir A chance de ser bloqueado pelo Facebook, né? Do seu anúncio não ser aceito E tem mais uma maneira de usar o plugin Por exemplo, você digita lá nas buscas Encontra um mini site de algum produto Você clica E em vez de você entrar no produto Ele já é redirecionado direto pra página de vendas Então tem várias maneiras de você utilizar esse plugin, tá? Então vamos lá pra tela do meu computador Que eu vou mostrar pra você tudo isso na prática Então venha comigo Bom, então aqui vamos começar Digamos que uma pessoa faça uma busca No Google Curso Manutenção de Celular Encontra os resultados Começa a navegar, tá? E resolve clicar aqui Esse aqui chamou mais atenção Tem uma flechinha, né? Um artigo direcionado Pro curso de conserto de celular Então é bem específico pra aquele produto A pessoa entrou, olhou, navegou E resolveu Que não se interessou E resolveu sair Olha o que que acontece Foi direcionado pra página de vendas Do curso de manutenção de celulares Mas aqui continua Dicas do Diego.com Então aos olhos do Google Essa pessoa ainda tá navegando Dentro desse site ou minisite Mas a pessoa já tá dentro da página de vendas O que que acontece Agora, aqui Lá ela não se interessou Mas talvez aqui Ela assista um vídeo, né? Tem mais persuasão Ela resolva comprar esse curso Então a tua chance aumentou De realizar essa venda Digamos que a pessoa saia daqui Não comprou Resolveu que não vai comprar Aí mais tarde ela ficou pensando naquilo E resolveu comprar Joga no Google E acaba caindo na página do produtor Procura já direto pelo curso, né? E realizar a venda A venda vai pra você Porque ficou gravado O seu link de filiado Quando gravou o cookie Tá? Eu vou mostrar aqui Como que é a ferramenta Quando você instala No teu blog Ou no teu minisite Ele fica Em todos os artigos e páginas Ele abre essa lateral aqui Você ativa ou desativa aqui Você coloca o link Que você quer que redirecione E você coloca se você quer Já na entrada Por exemplo Lá quando eu encontrei aquele artigo Eu podia clicar E em vez de ir pro artigo de conversão Ser mandado direto pra página de vendas Eu teria clicado aqui Na entrada automático Eu uso aqui no meu blog Na intenção de sair e não voltar Então Eu dou a chance da pessoa Ler o artigo, né? Aí você tem Você pode escrever textos Superiores ou inferiores Sabe? Tem mais algumas opções aqui Então você clica aqui E atualiza Eu vou mostrar esse meu artigo Do Fórmula Negócio Online Onde o Fiat Link está ativado Então tá aqui A pessoa vai entrar E vai ler o meu artigo Ou ela encontrou no Google Ou ela tava navegando aqui no blog E resolveu entrar Ela vai navegar Vai ler tudo sobre o curso, né? Vai assistir o meu vídeo Mostrando os meus resultados Mostra os meus bônus Mas digamos que a pessoa Resolveu que não vai comprar nesse momento E o que ela vai fazer? Ela resolveu sair O mouse saiu da tela E a mágica aconteceu Continua aqui O mesmo link meu Não mudou aqui Mas Opa! Aqui foi rápido Mas a pessoa foi direcionada Pra baixar o e-book E como eu tirei o mouse aqui Pra mostrar pra vocês Já mudou de tela E já veio esse bannerzinho aqui Esse pop-up Pra assistir uma aula, tá? Se eu clicar Volta aqui na página que tava Então aqui tem a chance Da pessoa baixar o e-book E mesmo assim O cookie já está gravado É bacana porque Se você não tem um artigo Não sabe escrever muito bem os artigos, né? Não sabe quebrar objeções E tudo mais Você pode ter a chance De já enviar na entrada Direto pra página do produtor Eu tô bem satisfeita com esse plugin Tô achando muito bacana Quando você compra A licença Ele vem pra 5 domínios Então você pode instalar No teu blog principal Mais algum outro blog De nicho que você tenha Ou em outros mini sites Que você tenha criado, né? Então são 5 licenças aí Que você pode aproveitar Pra aumentar em 30% Em média As suas vendas Eu vou deixar o link Do Fiat Links Aqui na descrição do vídeo Se você tiver interesse Em olhar a proposta Do Anderson Ali ele mostra bem As funcionalidades da ferramenta, né? Porque eu não uso Todas as funcionalidades Ela tem mais algumas Alguns diferenciais Então se você assistiu O vídeo do Anderson Ele explica bem Com detalhes Um pouquinho mais Sobre a ferramenta Qualquer dúvida Que você tenha ficado Pode deixar um comentário Aqui abaixo Que eu vou te responder, tá? Se você gostou do vídeo Eu te peço pra dar um joinha E pode compartilhar Se você achou Esse conteúdo interessante Essa ferramenta Ela é realmente poderosa E vai alavancar As suas vendas Obrigada por ficar comigo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo